Suzana, somos da Sônia Abrão, estávamos te aguardando, para te parabenizar por esse... Sônia Abrão, minha amiguinha boazinha, menem. Meu motorista chegou, dá um beijão, outro dia eu mandei um beijão para ela, para ela deixar de ser falsa comigo, fala, ai, Sônia Vieira, tão boazinha, aí mete o pau em mim, que feio, Sônia, fala logo que não vai com a minha cara. Tá, e é só isso? Acabou? Agora acabou mesmo? De verdade? Não, mas estou falando, o recado é esse? Ah, isso daí aconteceu, uma entrevista, ah, o lançamento de ano 6, que bárbaro, daqui a pouco tem Glória Pires conversando com a gente, a Suzana também conversando com a gente, e é isso, mas vamos lá, olha, eu me surpreendi, porque a Suzana já falou outras vezes com o nosso programa, né, sempre que tem sido solicitada para dar entrevista, ela dá, então eu não imaginava que ela tivesse ainda com esse ponto de vista. A gente teve briga feia, a gente se desentendeu, mas eu acho que isso faz, mas é pública, de chamada em primeira página de jornal, inclusive, lembram disso, que foi na época da morte do então marido dela, o Marcelo Vieira, vocês se lembram disso, não é? Ela falou uma série de coisas que eu achei cruel, e aí a coisa degringolou de verdade, também falou um monte de coisa a meu respeito, mas, Susaninha, eu tenho um defeito muito grande, me desculpe por isso, eu não guardo, não tenho uma lista eterna de ranço das pessoas, passou, passou, e para mim isso já era águas passadas mesmo, porque, inclusive, naquela época onde realmente, eu achei terrível tudo o que aconteceu, eu nunca misturei o que eu achava de você, o que eu achei de você como mulher, como ser humano naquela época, com o que eu sempre achei de você como atriz, uma das maiores do nosso Brasil, nunca misturei. E muitas vezes, e não estava fazendo um favor nenhum, elogiei as suas atuações nas novelas que vieram, os séries de lá para cá, porque eu acho que a gente não pode realmente misturar, ainda mais quando se trata de uma atriz, né, da dimensão, que é a Suzana Vieira. Então, me desculpe, eu não guardo ranço, sabe? O que foi naquela época, foi naquela época. E todas as vezes que a gente passou a te chamar de Susaninha, aqui no programa, e não sou só eu, todo mundo, veio pelo doce que você foi. Aí sim, né, que a gente pode dizer que foi feio. O doce que você foi com a Giovana Tominaga, quando disse para a menina que não tinha paciência para ensinar ou com quem estivesse aprendendo daquela maneira. Então, esse é um apelido de Suzana Vieira na internet, ainda remetendo a esse episódio que foi bastante desagradável, não foi nada fofo. O apelido virou fofo, numa ironia, para quem não foi nada fofa, como uma pessoa que estava ali só fazendo uma entrevista bem legal e para o video show. É isso. Agora, falsidade, você não vai achar em mim. Quando eu te detestei, eu te detestei para o Brasil inteiro, falei isso com todas as letras, não me fiz de rogada. Como te admirar como atriz, eu sempre admirei com todas as letras, como também não me fiz de rogada. Agora, é o seguinte, eu não preciso de você para nada e nem você precisa de mim. Então, nós estamos quites. Obrigada pela entrevista, falou que você quis estar aí para o público e vai continuar sempre fazendo parte do noticiário do nosso programa. É isso que eu tinha para dizer. Ranço comigo? Não, as coisas passaram. São páginas viradas e ponto. Então, quando eu falo bem, é porque eu estou sentindo aquilo de verdade. inclusive, na solidariedade, a sua doença, inclusive no final, no ponto final de romance com o Sandro Pedroso, que eu achei uma história muito bonita de ser retratada para o nosso público, tanto da sua parte quanto da parte dele, por aí afora. Eu aceito críticas dos artistas que realmente acompanham o nosso programa e sabem o que é falado aqui. Tanto que eu sempre digo, vejam o VT no canal do YouTube da nossa rede TV, quem tem tempo, normalmente não tem, mas saibam de verdade o que a gente fala, porque a Suzana fala uma coisa dessa sem realmente acompanhar o nosso programa. De qualquer maneira, se mostrou gentil com a nossa reportagem, por isso eu vou agradecer. Obrigada, Susaninha, seu doce apelido, mas da nossa parte aqui nunca foi como ironia. Da internet, sim, mas aí pegou aqui no adiante da gente gostar de você de verdade, tá certo? E é isso.